Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. O que que adianta a gente ficar fazendo pose se é vídeo? Não sei. Fala aí, Nacional. Estamos onde? Lá no Benfica, né? Benfica, Portugal, Portugal. É? Vamos entrar? Entrou? 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 Foi. Tchau. As cidades se encontram na cidade de São Paulo, são os cuidados de equipamentos. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu era melhor. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Agora, deixe que depois eu falo com uma curadora, fazer esse segredo de quando eu sou só ouvindo os barulhos e aulas e aulas e aulas e aulas e aulas. Transcrição e Legendas por Quintal